Ó Deus Santo, ó Deus forte, ó Deus imortal, tem de verdade de nós e do mundo inteiro. Ó Deus Santo, ó Deus forte, ó Deus imortal, tem de verdade de nós e do mundo inteiro. Ó Deus Santo, ó Deus forte, ó Deus imortal, tem de verdade de nós e do mundo inteiro. Música Louvando a Maria, o povo fiel, a voz é pedida de São Gabriel. Música Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Música